Mãe, o que tá acontecendo aqui? Ah, não, minha filha, sai da frente, sai da frente! Logo agora que o Roberto vai contar pra Carolina que não sabia do bebê! O diretor do videoclipe se encantou com a sua irmã. E é um cara moderno, bonito, de posse. Que chavadagem! Gente, que isso, caramba? Mamisinha! Você tá pra gravar pra criança, gente? Poxa, mãe! Duas de mim. Breve, nos cinemas.